Alô gatinha, dá licença, tô na área Nem adianta vir com esse papo de que tá sofrendo de amor Eu tô que tô, se não quiser ficar de boa Sem estresse é desse jeito que eu sou, eu vou que vou Tô na balada, curto mesmo, beijo mesmo, não tô nem aí Por que vou dizer, porque se você me cobrar Sabe o que eu vou fazer, o que eu vou fazer gatinha? Dá licença, porque hoje eu tô afim E não preciso de babar pra vir cuidar de mim Segura aí, pois você não é tudo isso Eu não quero compromisso, sai pra lá Dá licença, porque hoje eu tô afim Agora me senta, nem de plank, não vou nem aí Se você tá pensando que eu vou dar mole Senta aqui, existe o que uma deusa E isso é morrer Nem adianta vir com esse papo de que tá sofrendo de amor Eu tô que tô, se não quiser ficar de boa Sem estresse é desse jeito que eu sou, eu vou que vou Tô na balada, curto mesmo, beijo mesmo, não tô nem aí Por que vão dizer, porque se você me cobrar Sabe o que eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer gatinha? Dá licença, dá licença, porque hoje eu tô afim E não preciso de babar pra vir cuidar de mim Segura aí, pois você não é tudo isso Eu não quero compromisso, sai pra lá Dá licença, dá licença, porque hoje eu tô afim Agora me senta, nem de plank, não vou nem aí Se você tá pensando que eu vou dar mole Senta aí, existe o que uma deusa E é isso aí, segura aí, segura aí Matheus é isso aí Tirando onda, meu querido Nem adianta vir com esse papo de que tá sofrendo de amor Eu tô que tô, se não quiser ficar de boa Sem estresse é desse jeito que eu sou Eu vou que vou Tô na balada, curto mesmo, beijo mesmo, não tô nem aí Porque se você me cobrar, sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer? Dá licença, porque hoje eu tô afim E não preciso de babar pra vir cuidar de mim Segura aí, pois você não é tudo isso Eu não quero compromisso, sai pra lá Já sim, dá licença, porque hoje eu tô afim Agora me senta, nem de plank, não vou nem aí Se você tá pensando que eu vou dar mole Senta aí, existe o que uma deusa E é isso aí Dá licença, dá licença, porque hoje eu tô afim E não preciso de babar pra vir cuidar de mim Segura aí, pois você não é tudo isso Eu não quero compromisso, sai pra lá Já sim, dá licença, porque hoje eu tô afim Agora me senta, nem de plank, não tô nem aí Se você tá pensando que eu vou dar mole Senta aí, existe o que uma deusa E é isso aí Dá licença, porque hoje eu tô afim E não preciso de babar pra vir cuidar de mim Segura aí, pois você não é tudo isso Eu não quero compromisso, sai pra lá Já sim, dá licença, porque hoje eu tô afim Alô gatinha Dá licença Tô na área Nem adianta vir com esse papo de guitarra Sofrendo de amor, eu tô que tô Se não quiser ficar de boa Sem estresse é desse jeito que eu sou Eu vou que vou Tô na balada, curto mesmo, beijo mesmo Não tô nem aí pro que vão dizer Porque se você me cobrar, sabe o que eu vou fazer O que eu vou fazer, gatinha? Dá licença, porque hoje eu tô afim E não preciso de babar pra vir cuidar de mim Segura aí, pois você não é tudo isso Eu não quero compromisso, sai pra lá Dá licença, porque hoje eu tô afim Agora me senta, nem o flanque, não vou nem aí Se você tá pensando que eu vou dar mole Senta aqui, existe o que uma deusa E é isso aí Nem adianta vir com esse papo de guitarra Sofrendo de amor, eu tô que tô Se não quiser ficar de boa Sem estresse é desse jeito que eu sou Eu vou que vou Tô na balada, curto mesmo, beijo mesmo Não tô nem aí pro que vão dizer Porque se você me cobrar, sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer, gatinha? Dá licença, dá licença Porque hoje eu tô afim E não preciso de babar pra vir cuidar de mim Segura aí, pois você não é tudo isso Eu não quero...